Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Nós estamos em meio a um ano vocacional no Brasil, embora estejamos dando pouca ênfase a esta proposta, mas o evangelho de hoje apresenta a vocação de Mateus. Colocando em evidência sempre a iniciativa de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro. Ele que vem ao nosso encontro de diversos modos. Vem por meio de uma pessoa, vem por meio de uma música, de um momento de oração, da leitura de um livro, de um tempo de oração. Vem nas mais diversas circunstâncias e fala conosco. Ao menos se propõe falar conosco e nos chama. E nos chama a segui-lo. Sempre. Passa em nossa vida e passa nos chamando, repetindo essas mesmas, essa mesma expressão usada com Mateus. Segue-me. Irá passar sempre nossa vida em momentos diversos. Fazendo ecoar essa mesma expressão de Mateus. Fazendo ecoar e nosso interior. Segue-me. E esse é um convite que, repito, ele vai sendo repetido, mas de modo diferente, em momentos diferentes de nossa vida. Passa, num primeiro momento, nos chamando a nos aproximarmos um pouco mais. Alguns que não conheciam Jesus, ou que viviam distante, ou que não fizeram um caminho de conversão, ele passa e chama, vem. Vem pra perto de mim. Às vezes, um momento de dor, de perda, um momento difícil, é difícil, financeiro, de convivência, familiar. Às vezes, uma luzinha acende e a pessoa pensa estou distante de Deus. É preciso me aproximar. Ali é Deus, passando na nossa vida. Mas, depois, ele volta em outro momento. E, mais uma vez, repete a mesma expressão. Ou, no nosso interior, aquela expressão, ecoa de novo. Segue-me. Um pedido para que possamos escutá-lo com mais atenção. Eu fiz uma homilia, um tempo atrás, falando dessa escuta atenta que possibilita a conversão. Por vezes, tempos na igreja. Mas, sem dar passos de mudança. E aí, a pessoa percebe que precisa participar melhor da Eucaristia. Se preparar melhor, se concentrar um pouco mais. Ainda, a vida espiritual, religiosa, vai transcorrendo o seu caminho. E Jesus passa em nossa vida, dizendo, segue-me. E aí, vamos percebendo a necessidade de adequar mais o nosso comportamento aos seus ensinamentos. Porque vamos percebendo o que está destoando. Aquilo que Deus nos propõe. Aquilo que escutamos na sua palavra. E as nossas escolhas. Nosso modo de pensar. É mais um convite. É mais uma passada de Jesus em nossa vida. E o tempo se passa. E aí, Jesus volta novamente. Segue-me. Vamos percebendo que temos que organizar melhor nosso tempo. Dispor mais tempo de oração. E o nosso caminho vai sendo percorrido. E ele passa de novo em nossa vida, dizendo, segue-me. Melhore a sua relação com as pessoas. Amando mais e amando melhor. E ele passa novamente, segue-me. Para que possamos olhar para a igreja e perceber. Preciso viver de forma comunitária. Preciso me envolver para que eu possa ter uma experiência comunitária na igreja, com a igreja. E nessa experiência comunitária, também ofertar a minha vida. E passa novamente, segue-me. E aí, um pedido ao apostolado. Porque tantas pessoas não conhecem Jesus. Ou ao menos, já escutaram falar, mas vivem distantes. E ele precisa de você e de mim, para que possamos alcançar essas pessoas. E quantas vezes vivemos na covardia, na omissão, na vergonha, no medo. E ele passa dizendo, segue-me. Preciso de você. Preciso do seu testemunho. Quero o teu testemunho de fé. E ele, ainda pode passar tantas outras vezes. E pode passar na vida do jovem. E dizer, quero a tua vida toda. Seja um consagrado meu. Um religioso, religiosa, um sacerdote. E veja, não é uma vez que ele passa. E não é uma só vez que ele nos chama. Ele vai nos chamando, muitas vezes. Porque o nosso caminho de conversão, ele é gradativo. E cada etapa é um chamado. E cada etapa exige uma resposta. Se eu não escuto e não respondo, eu também não passo de uma etapa para outra. Eu não avanço, eu não amadureço na minha vida espiritual. É preciso, então, essa delicadeza, sensibilidade. E um pouco também de silêncio. Exterior e interior. Para ouvir a voz do Senhor. Quantos, talvez, aqui, poderiam dizer. Eu nunca escutei o Senhor me chamar. Talvez porque falte essa delicadeza. Essa percepção atenta. E quem sabe até esse silêncio. Porque Deus, ele fala na brisa suave. Ele fala na delicadeza, na sutileza. E se não estivermos atentos, não percebemos Deus em meio a tantos ruídos que nos cercam. Então, escutar. E quando escutamos, supõe uma resposta. Falava com as crianças da catequese ontem. Que, às vezes, nós nos fazemos de surdos. As crianças fazem de surdos, papai e mamãe. Chama, finge que nada está acontecendo. Não é assim? Fomos também crianças, também, um dia. Pode fazer muito tempo, pouco, mas fomos. E quantas vezes agimos assim? E agimos assim com Deus. Porque, muitas vezes, percebemos o que Deus quer de nós. Percebemos um passo a mais que Ele espera de nós. E ficamos relutantes. E fingimos que não escutamos. E fingimos que não percebemos. A escuta supõe uma resposta. Se temos que ter delicadeza. Se temos que ter sensibilidade, silêncio para escutar. Temos que ter generosidade. Temos que ter desprendimento, coragem e fé para responder. Para dizer, eis-me aqui, como Maria. Ou até não dizer nada, como Mateus. Apenas se colocar de pé e segui-lo. Uma resposta, uma atitude. Colocar-se de pé e segui-lo. O profeta Euséias dizia, na primeira leitura. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. O reconhecimento, o conhecimento do Senhor se dá no seguimento. Com essas palavras, o profeta nos ensina que, nesse segmento, vamos tendo a oportunidade de conhecê-lo. Quanto mais ocorre a aproximação com Deus, quanto mais eu me proponho a segui-lo, mais então terei a oportunidade de conhecê-lo. Conhecemos, assistimos pela televisão. Atletas. Assistimos pela televisão atores. E podemos pesquisar sobre eles. Podemos saber os seus gostos, seus costumes. Mas eles vão continuar sendo para nós pessoas desconhecidas. Por quê? Porque nós não convivemos com eles. E há quem, há quem possa falar sobre Deus. Há quem possa recorrer ao catecismo da igreja e explicar o que a igreja ensina sobre Deus. O que a igreja ensina sobre os sacramentos, sobre os mandamentos. Mas ser desconhecidas para Deus e ter Deus como desconhecido. E quantos têm Deus como um desconhecido? Quantos conseguem falar algo sobre Deus, mas não conseguem ter uma experiência com Deus? Por quê? Por quê? Porque não se tornam discípulos. Por que não se aproximam? Porque não querem segui-lo. Não querem adequar a vida, a vontade dele. E vão continuar sempre à margem. Tendo Deus como desconhecido. Dizia a resposta do Salmo. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que age segundo a vontade de Deus, Deus vai se revelando a ele. Quando nos propomos segui-lo de perto, Deus vai se mostrando a nós, porque Deus não quer ser desconhecido para nós. Não teria lógica alguma. Ele disse para os apóstolos, eu vos chamo de amigos, porque ele quer uma relação de proximidade. Quando nos propomos a viver segundo a sua vontade, ele se mostra a nós, e a salvação dele vai também se manifestando na nossa vida. Mas as pessoas querem as graças de Deus, sem amizade com Deus. Querem as graças de Deus, sem ter que obedecer a Deus. Querem as graças de Deus, sem adequar a vida, a vontade dele. É assim que muitos querem viver. E ainda acham estranho. Não tem uma percepção distante de Deus. O procedimento reto aos olhos dele, possibilita encontrá-lo. Porque o pleno conhecimento de Deus, supõe a fé. E a fé, torna a pessoa um discípulo. Torna a pessoa um amigo de Deus. Aproximar-se, para conhecer. Os apóstolos não se tornaram apóstolos de um dia para outro. João Batista, aponta para João Evangelista e para André, eis o Cordeiro de Deus. João Evangelista e para André, passam uma manhã, passam uma parte do dia com Jesus. Depois André vai até Pedro e diz, conhecemos o Messias. Vim de ver. E leva Pedro até Jesus. Para que Pedro pudesse conhecê-lo. E certamente escutaram pregações e sermões. Até que um dia, Jesus passa à beira do mar. E chama. Sereis pescadores de homens. Não foi o primeiro encontro. Outros encontros já haviam acontecido. Porque nossa vida de fé é marcada por encontros com Deus. E cada encontro, que é caracterizado por um chamado e por uma resposta. Amadurece nossa vida religiosa. E depois de vários encontros, Pedro, André, João, todos, deixam seus afazeres, deixam suas profissões, deixam sua vida para seguir o autor da vida. Para seguir a Jesus. Aproximar-se, aproximar para conhecer. Sem nos aproximarmos de Deus. Não iremos conhecê-lo. Quantos criticam a doutrina? Já ouviram? Isso eu não concordo. Aquilo eu não concordo. Isso aqui é antiquadro. Já ouviram isso? Talvez já até tenham dito. Criticam o próprio Deus? Mas são pessoas que vivem distantes. Muitos que possuem esse comportamento estão em nossas igrejas, mas distantes de Deus. E não é para você viver distantes de Deus. Não importa quantas missas participe. Se você não se aproximar de Deus, tua fé não vai ter sentido. Você pode ir à missa todos os dias. Mas se você não abrir o teu coração para uma experiência de encontro com Deus, não vai ter sentido tua vida religiosa. E se você olha para a tua vida, meses, anos e não tem mudança. Porque não está tendo encontro. Porque o encontro transforma. O encontro nos converte. Jesus chama. Passa hoje mais uma vez chamando a você e me chamando também. Com essas mesmas palavras ditas a São Mateus. Segue-me. E não chama alguns. Não chama os bons. Não chama os melhores. Chama todos. Porque quando chamou Mateus, ele era um cobrador de imposto. Tido como corrupto, desonesto. E Jesus passou e chamou Mateus. Então não importa a tua vida, as tuas escolhas. O que você tenha feito até o dia de hoje. Ele passa te chamando. Segue-me. E ao te chamar. Ele te propõe. Largue tudo. Se coloque de pé. E siga ele de perto. Siga Jesus. Foi o que cantamos no canto de entrada. E foi o que eu pedi que vocês cantassem se tivessem coragem. Porque talvez agora. Depois dessa reflexão. Posso ter mais sentido cantar esse canto. Porque ele não te quer a margem da fé. Ele não te quer como alguém distante. Ele te quer como amigo. Ele te quer como alguém que permite ter a vida transformada. Para ser um discípulo. Vamos cantar de novo. Coloque teu coração nessa música. Coloque a disposição de querer tê-lo perto. Coloque a disposição de ter sua vida transformada. Canta. Solta tua voz. E reza com a música. Eu vou deixar me guiar. Me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Em quem me apoiarei. Em quem me apoiarei. Para onde eu irei. Em quem me apoiarei. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta.